Olá, amigos. Um grande tabu nos dias atuais é a importância equitativa de pai e mãe na educação dos filhos. Digo equitativa porque não existe o 50% de cada um. Isso é óbvio. Muitas vezes a mãe vai estar mais presente. Em alguns poucos casos, é o pai. Então, você precisa saber dosar muito bem a importância de cada um. Então, pai não é mãe e mãe não é pai. Nós temos ainda alguns tabus, alguns dilemas, quando o pai quer ficar em casa para educar os filhos e a mãe sai à luta. Há a necessidade de conversar muito bem, porque envolve carreira profissional e sustento ao lar. Compartilhe meu blog, uma matéria muito bacana, sobre esse conflito, onde se discute até onde a ausência do pai ou da mãe é importante para as crianças. Clique em leia o que eu acho interessante. Até mais!